Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Onivaldo Por Molino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz um utensílio doméstico feito totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero. Daquele jeitão do nosso canal, vamos lá para o material? Uma panela de pressão doada por um amigo, a qual eu cortei a parte superior, barra roscada, cabo de energia em silicone juntamente com o pino macho e conectores, todos tirados de um ferro de passar roupas, cabo de vassoura, régua de pedreiro em alumínio, motor do prato giratório de um forno micro-ondas, cola epóxi, conduíte de fogão, cantoneira em alumínio, alguns contrapinos, parafusos e porcas, também reciclados, rebites e espátulas de silicone, únicos itens comprados para este projeto. Fiz dois furos na panela, onde vou fixar através das porcas, dois pedaços da barra roscada com 15 centímetros. Cortei a régua de pedreiro com 33 centímetros, onde fiz dois furos para a barra roscada, um furo para o eixo do motor e dois furos para o cabo de energia. Cortei o conduíte do fogão com 18 centímetros, fiz um pequeno furo para fixar no eixo do motor, através de contrapino. Ainda com a régua de pedreiro, fiz esta peça para proteger o sistema elétrico. Cortei a cantoneira de alumínio com 19 centímetros, dobrei e fixei as espátulas, através de rebites. Agora vou fixar as espátulas neste corte que fiz no eixo, através dos contrapinos. Observem que as espátulas encaixam perfeitamente na panela. E por fim, fiz estas duas peças com o cabo de vassoura, onde introduzi uma porca e fixei com a cola durepox, as quais serão as borboletas para aperto. E por fim, fiz estas duas peças com a cola durepox e fixei com a cola durepox e fixei com a cola durepox. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma